Empresas produtoras de biodiesel que trabalham em parceria com agricultores familiares recebem alguns benefícios. Entre eles, menos impostos a pagar, preferência em leilões e ainda o selo combustível social. Recentemente, uma empresa do Paraná teve esse reconhecimento e recebeu o selo. Agora já são 41 unidades produtoras de biodiesel no Brasil que trabalham com matéria-prima da agricultura familiar. Estimular o desenvolvimento de biocombustível apoiando a participação da agricultura familiar nesta cadeia de produção. Objetivos do selo combustível social do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Com o selo, a empresa produtora tem vantagens como a possibilidade de participar dos leilões de compra de biodiesel para o mercado interno e o acesso a melhores condições de financiamento. Existem alíquotas de piscofins diferenciadas para o biodiesel produzido por essa empresa e benefícios comerciais. As obrigações dela, em contrapartida, são comprar da agricultura familiar um percentual mínimo por região, fazer contratos prévios antes da compra e assegurar assistência e capacitação técnica a essas famílias. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a expectativa é tornar o biodiesel um importante instrumento para a geração de renda no campo, principalmente no semiárido. Hoje, 73 cooperativas da agricultura familiar participam do programa. Anualmente, as usinas de biodiesel gastam em aproximadamente 40 milhões de reais em assistência técnica. Mas, apesar desses avanços, desses números significativos, nós temos uma série de desafios, principalmente alavancar e qualificar o programa na região norte e nordeste, onde existe, naturalmente, uma dificuldade maior da agricultura familiar assimilar a tecnologia, produzir com a qualidade dos agricultores familiares da região centro-sul, por exemplo. Então, hoje, a gente tem um foco muito forte na região norte e nordeste, que é o nosso desafio. Só no ano passado, o mercado de biodiesel movimentou 2 bilhões de reais em matéria-prima e beneficiou cerca de 105 mil famílias. Do que a gente tem um foco muito grande para a famílias? Vamos lá.